Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do BIM, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal rapaziada E faz muito tempo que eu não trago vídeo de desafios aqui no canal né rapaziada Antigamente eu trazia bastante desafios aí, jogando só com mapa, jogando só com token E hoje eu tô voltando aí com essa seriezinha aí de desafios no Free Fire, tá bom pessoal? O que que acontece galera? Hoje a gente vai tá com super desafio, eu não sei nem se eu vou conseguir galera Hoje o desafio é o seguinte, eu não posso usar kit a partida inteira velho Mano, vai ser um negócio embaçado rapaziada Então velho, se bater bastante like, tem uma exceção esse vídeo aqui tá pessoal? A exceção é a seguinte, eu posso rodar o inalador, tá bom galera? Eu posso rodar o inalador, porém eu não posso utilizar kit Então a gente sabe que inalador é meio difícil de conseguir E a gente só pode comprar um inalador na loja Eu acho que kit é tipo, se você achar um kit, você já vem dois né, já vem dois kits Então você fica safe, o kit rela quase toda a vida aí você fica mais de boa Dá pra você juntar bastante kit, mas inalador é meio complicado Então hoje eu vou fazer com inalador Se bater bastante like eu trago desafio hardcore mesmo Jogando sem rilar nem kit, nem inalador Vai ser, não, sem inalador eu acho que vai ser impossível né, vai ser impossível Mas hoje aqui a gente não pode rodar kit Tá bom pessoal? Então velho, deixa o seu like aí, se inscreve no canal Panka o likezão que eu posso trazer um vídeo, outro vídeo de desafio Se quiser pode deixar nos comentários Algum desafio muito brabo que você acha que eu não vou conseguir cumprir aqui no Free Fire Tá bom pessoal? E se por acaso eu acabar pegando um kit, pessoal Não fica agoniado não, porque eu até tirei o loot automático Eu até removi Só que mano, não é sempre né, as vezes a gente já tá tão... Eita porra, tomei Hum, já vou ativar meu dronezinho aqui, ó O miserável lá em cima Ah não, tá de sacanagem Vou ter que rixar nesse pistoleiro aqui, pessoal Opa, grudou no pé, calma O emulador tá meio cansado galera Fica grudando no pé direto, mano Eu depois vou tentar Vou tentar arrumar isso aí Ah, já foi meu filho, respeita a lenda Primeiro já foi pessoal Só que olha o miserável que me deixou, velho Lascou Ferrou, não posso rodar kit Se tiver um me marcando aqui fora Eu tô lascado, tropa Eu vou tentar lootear aqui Ah, putz, não tem Não tem inalador aqui, velho Eu vou ter que achar o inalador correndo, pessoal Porque, velho, eu tô sem nenhuma habilidade de relar kit, velho Sem nenhuma Eu tô com a habilidade nova Que é a do Romero, né Aquele drone que acaba seguindo Por que que eu tô com essa habilidade? Porque vamos supor Eu tô num ambiente assim Que eu tô desconfiado Que pode ter cara no cover Pode ter cara atrás dessas casas aí Opa, inalador Coisa boa Coisa boa Já deu aquela riladinha Ó, tem kit Se eu pegar kit sem querer, pessoal É... não liguem, tá? Eu depois vou dar uma dropada nesses kits aí Quando... Quando tiver mais tranquila Porque eu tô observando, né Pra ver se não vem pistoleiro Eu vou tentar ver Se eu consigo comprar na loja, rapaziada Vamos ver Se eu compro na loja Mais inalador Se eu conseguir comprar Pelo menos o inaladorzinho da loja Deixa eu ver se eu tô com moedas Tô com 500 moedas Será que vai dar, velho? Pra nós comprar, rapaziada Será que vai dar? Eu nem sei o valor do inalador Mas vamos lá, velho Vamos ver se a gente encontra o inaladorzinho Por enquanto tá padrão Uma killzinha Inaladorzinho Beleza Peguei inalador Coisa boa Vambora, rapaziada Aí é god Parece que eu tinha escutado barulho por aqui, mano Tem que tomar cuidado com vagabundo Eu tô evitando relar, pessoal Tô evitando relar Porque eu queria economizar esses inalador Pra pegar cogumelo Mas se não tiver jeito, velho Se não tiver jeito Eu vou ter que relar os meus Meus únicos inalador, cara Eu acho que eu não vou achar cogumelo, não, velho Acho que é melhor eu nem Nem ficar Metendo esses loucos, né, pessoal Opa, mais um inalador Agora eu tô mais tranquilo, pessoal Agora o pai tá mais tranquilo Só que eu realmente precisava tentar acumular inalador, velho Que é muito difícil de encontrar Então vambora Cogumelo esquece Cogumelo O pai não vai encontrar, não, mano Dá aquela luteada padrão Beleza Mano, eu tô me arriscando, velho Com esse tanto de vida, mano Melhor eu dar riladinha aqui Beleza Ó, cara de moto Cara de moto Hum, ó o vagabundo ali, ó Ah, caraca Puxei a arma errada, rapaziada Meu, amigo Era pra puxar a arma de longe Era pra puxar MP5 Soltar o drone Vamos ruxar nesse pistoleiro, velho Vamos ruxar Ih, caraca Cadê o maluco? Ih, tá lá na outra casa, mano É nada Vai subir a ladeirão Vai subir o morro pistoleiro, mano Vamos na bota, velho Vamos na bota Escapa, velho Boa Vambora Vou ruxar, velho Vou ruxar Tá perdido, meu cria Tá perdido Expecta aí nós Expecta aí nós Deixa o like Deixa o like, lenda Ô, louco Desumilde ainda, tropa Morreu E é desumilde Mereceu, então Não deixou o likezinho Pro pai, né Rumo a 11k de like aqui Na minha conta Eita Vambora, rapaziada Hum, não tem nada aqui Beleza O meu foco maior, pessoal É deixar meu colete blindadão, velho Se eu conseguir deixar o colete blindado Ó, tô com pouco inalador E também tentar conseguir inalador, rapaziada Ó, pegamos um negocinho aqui Do final, do fundo da arma Então vambora Então, pessoal Como eu tô conseguindo cair com o player agora nas partidas Eu vou tentar trazer bastante desafios, tá, pessoal? Pessoal, pode deixar nos comentários aí Algum desafio da hora Que eu possa tá trazendo Eu tô pensando em um De só lutear casa L Tô pensando em trazer Outro Jogando só com o loot do mapa do tesouro Só que óbvio, né, pessoal É... A gente pode... Se eu jogar o do mapa do tesouro Eu posso tá luteando, né? É... Munição e kit Tá? Munição e kit vai ser liberado Beleza? E é isso E aí, galera Tô fazendo live na Bigo, tá, pessoal? Todos os dias Livezinha Insanamente insana Lá na Bigo, tá, pessoal? Então segue o pai lá Pra vocês poderem jogar Sala personalizada Minecraft Roblox StumbleGuys A gente faz Todos esses jogos lá Na live Tá bom, pessoal? Mano, aqui é mó abertão, mano Mas Eu vou arriscar Vou arriscar de vir por aqui mesmo Porque eu... Ah lá, vai cair o dropzinho Beleza Vamos tentar pegar o drop Se não aparecer ninguém, né? Porque... Ai, 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 ai Calma, moço Maria Vamos rodar kitzinho Já tô com o meu drone Esse drone Essa habilidade é muito boa, pessoal Habilidade desse personagem Se liga, ó Eu rusho O cara esquece que tem o drone Tá ligado? Que tem essa nova habilidade Ó, soltei Espera um pouco, né? Que o drone demora Bateu Puxou Ah, não CR7 Ô, meu cria Tá de CR7 Miserável Ó, ele tentou Quase que me leva, hein? Quase que me leva Deu uma explosãozinha E agora lascou, pessoal Tô sem inalador, velho Pegar aqui Gelo, 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 gelo Lascou Lascou Tô sem inalador, pessoal Pai, tá sem inalador Melhor pegar um cover E esperar Esperar esses cogumelos Fazer um efeito Né? Ai, ai, ai Ah, velho Aí não, mano Aí não, meu cria Meu Deus Esse cara aparece bem agora, velho Que eu tô sem Que eu não posso rodar kit E eu tô sem Ah, não Ferrou Vou ter que ruxar, galera Vou ter que ruxar nesse pistoleiro Tem condição, não Ó, o cara é bom, mano O cara não é ruim, não, galera O miserável só tá sem skin Pra enganar, mano Ô, Smurf É cara que perde a conta Tá ligado, pessoal? Cara que perde a conta E fica criando conta nova Pra estragar O esquema dos outros Olha lá, ó O maluco é rápido, mano Opa Aqui não Fica alma Ó, atacando gelinho Insano Hum E agora, tropa Vou ruxar, mano Vou ruxar Vou esperar aparecer o drone, mano Será que Não, vou ruxar mesmo Ah, te lascar, macho Querendo estragar Querendo estragar Meu esquema aqui, rapaziada O pai já tá com 3 kills Se lascando aqui Pra cumprir o desafio Pra rapaziada E essa lenda Aí, pelo menos Tinalador, véi Pelo menos Essa fera Ai, ai, ai Ah, véi Não, mano Não, tá de sacanagem É agora, é agora Vou ruxar Bateu Falando, drop Falando, drop Essa habilidade é muito boa, mano Pra você que não entendeu Essa habilidade do Romero Eu vou explicar, pessoal Essa habilidade É um drone Que ele solta E esse drone Ele segue o camarada Que tiver Em um raio de 50 metros Vamos supor Se você tá num lugar Você fala, mano Será que tem cara aqui na clock Será que tem cara aqui na bima Você quer saber se tem cara Só é você soltar esse drone Se o drone Buscar Alguém É porque tem pessoa Óbvio, né Se ele não buscar É porque É porque tá vazio Se o drone ficar do seu ladinho ali Até ele desaparecer É porque não tem ninguém Então ela é uma habilidade ativa Você ativa ela Então se ele ficar do seu ladinho Você pode ficar tranquilo Que não tem ninguém por perto No raio de 50 metros Você pode lutear tranquilo Se ele buscar Ah, bimba O que que acontece Se essa habilidade Pega no meu inimigo O seu inimigo Ele fica devagar Praticamente fica Com o pé congelado No chão Ele não consegue caminhar Ele caminha bem lento E não só isso O tiro dele Reduz Se o tiro sai Tei, 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 tei Com essa habilidade Se bater no cara Sai Tei, 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 tei Sai mais lento Entendeu, pessoal? O tiro Então, velho É muito bom Só que ela só dura 5 segundos, rapaziada Essa habilidade aqui É pra você Que é ruchador, velho É Que nem aqui Já encheu novamente Já encheu Tô de boa Né Então Você deixa a habilidade colocada Enquanto não apareceu ninguém Quando Chega alguém Do seu ladinho Que você tá na trocação Você solta um pouquinho antes Solta Uns 2 segundos antes Faz o cálculo aí Você tá atrás do gelo Você vai soltar Você espera aí 1, 2 segundos Aí você rucha Tá ligado? Você solta Pode até ruchar Mas demora um tempo Pra o drone Buscar seu inimigo Então eu já me liguei Eu já me toquei aí Como que vai Como que funciona Essa habilidade Ela é muito boa Então nesses 5 segundos Seu inimigo fica paralisado Praticamente E você pode meter bala Ele não consegue Te atirar muito rápido Ele não consegue caminhar Né E não vira Não consegue virar A tela rápido Então vamos supor Se você ficar pulando E girando em volta dele É tipo Quem já jogou Minecraft Sabe que eu tô falando Né É Sky Wars Né Que você tem que ficar Girando seu inimigo Porque é mais difícil Do cara te acompanhar Então você girou ali Enquanto o cara Tá com o efeito do drone Você mete bala Mete bala Ou então Se você confiar no seu capa Só puxa o capa ali Que você vai ter vantagem Então mano Eu vi um cara passando aqui Pessoal Ele tava na casa L Tem ainda 2 vivos Mano Eu não posso rodar kit Né Não posso rodar kit Vou soltar o drone Pra ver se tem cara por perto Ah lá O drone buscou O drone buscou Tem cara ali em cima O cara aqui no morro O cara não entendeu nada O cara deve tá paralisadão lá Só que já deve ter saído o efeito Saiu o efeito Ah lá Voltou ao normal Puxar o capa Puxar o capa Respeita Hum Agora é o último Hein tropa Agora é o último Tamo quase cumprindo aí o desafio De tentar pegar o buia Sem rodar kit Né Podendo rodar inalador Então se vocês deixar bastante like E comentar aí que querem o segundo episódio Sem inalador E sem kit médico Eu posso tá trazendo o vídeo aí Não sei se eu vou ganhar Mesmo que eu perca Mesmo que eu perca a partida Eu trago aqui pra vocês Tá bom pessoal Mas eu vou tentar fazer o meu melhor Eu vou tentar dar o meu melhor Se eu ficar em segundo Até terceiro lugar Eu posto o vídeo Se eu não conseguir eu desisto Né Mas eu vou fazer o possível aí Pra dar o meu melhor E tentar ganhar Pra vocês Beleza pessoal Lembrando que eu tô com a sériezinha de Minecraft Aqui no canal Tá bom pessoal Vou trazer outros joguinhos aqui pra vocês Se vocês tiverem sugestões De jogos Pode deixar Que eu posso tá trazendo Tentou puxar o capo Bim Esperou Vagabundo não quer vir Ele não quer vir pessoal Mas eu só tô esperando O meu drone encher Meu drone ele não encheu ainda Beleza Tentar dar uma farpada aqui no cara Ih caraca Não tô safe Calma Bim Beleza Pelo menos tô com a vida cheia Apesar de não ter inalador Apesar de não ter inalador Deixa eu jogar pra cima aqui Vai ficar mais fácil de eu puxar Olha lá Soltei o drone Corri Puxou Olha o capa Ih errei Respeita Boia rapaziada Então é isso pessoal Deixa o seu like Inscreve o canal Tamo junto É nóis Abraço do Bim Até o próximo vídeo Fui e falo Valeu